Hoje galera, completamos um ano, exatamente um ano, estamos com 629 inscritos Pode ser que aumente né, pode aumentar a qualquer minuto, mas até a hora que eu estou gravando aqui 629 inscritos Agradeço a todos vocês, agradeço a todos que visualizam os nossos vídeos, mesmo que não são inscritos tá Se pudesse escrever, será ótimo, estamos crescendo devagarinho Estou fazendo o possível para entregar o melhor para você, o melhor entretenimento Para que você saiba da nossa rotina, da nossa vida, das nossas dificuldades e tudo que a gente passa nessa estrada Tá galera, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua parceria Eu, isso tudo começou assim, vocês sabem, foi um plano dentro de casa, com a família Hoje, já completando um ano, devagarinho os dias vão passando e a gente vai alcançando nossos objetivos Estou muito feliz, estou gostando muito das atividades aí, de gravar, de postar, de mandar para o Arthur Enfim, às vezes envolve mais gente, mas está ótimo, muito obrigado a você que faz parte desse canal Você é a parte fundamental, você, esse canal é feito para você, para a sua família E para todos aqueles que gostam da nossa rotina, da nossa vida De saber como é que vive o caminhoneiro brasileiro Curte, compartilha, se inscreva no canal, na estrada com o Bambam Bora para o vídeo Ah, esse vídeo é um vídeo assim, nós vamos dando de noite, na chuva, aquela coisa toda, tá bom? E aí pessoal, coisa feia? Ah, deu tempestade forte aqui, ali atrás, o que vocês vissem? Na parte de Santa Catarina Terra e pedra em cima da pista Rolo d'água descendo dos morros assim Não tinha condições nem de tirar a atenção do volante para olhar para a câmera Mas, olha o que relampeia É galera, deu chuva de montão Subindo a serrinha aqui do Goiurê Sentido Chapecó para Nonoá, aí no Rio Grande do Sul Aqui já, claro, subindo, então, eu já estou do lado do Rio Grande, né? Do lado do Chapecó desce, chega na ponte E do outro lado sobe E vice-versa para quem vai, né? Sentido Norte Tá galera, olha, olha Tem que se enxerga aí Que beleza, hein? Que beleza Olha lá o holandês, mete uma marcha aí o holandês Ele quer ser valente, não quer meter marcha Ele quer segurar as pontas Aí eu botei uma para ajudar ele Para ele não ficar forçando Olha que de pedra no meio da pista Vocês conseguem ver as pedras aí? A água, olha só Correu desse barranco aí Meu Deus Bob, povo Faz parte, faz parte Não adianta nada Na verdade, se eu entrasse acelerando mesmo Ele não ia trocar de marcha Mas daí também come pneu, né? E gasta muito combustível Aí ele fica tentando Quando eu tiro o pé, ele fica tentando firmar Ele vai firmando Ele até ia, ia Até vibra um pouquinho Mas ia Ele sabe o que está fazendo Só que o cara não gosta disso, né? A gente não gosta de ver Fica muito baixa, lenta Sei lá também se eu estou errado Talvez eu esteja errado, mas Ó, virei Farol alto em cima Talvez eu esteja errado, mas Dei uma marcha para ele Ele se aprumou e foi embora Tá, galerinha? Olha Ah, meu Deus Boa noite, povo Aréu Boa noite E aí, povo Aqui em Trindade do Sul No Rio Grande do Sul Aqui nesse posto Shell Jantei ali, ó Bem ali onde tem aquelas Luzes ali, ó Tensa na comida boa De respeito mesmo A comida Eu já vinha pensando em jantar aqui, né? Ó, tem um rodo Dormindo ali Um tanque Ó, vou escovar meus dentes E vamos acelerar Aqui está começando a chover Não estava chovendo até agora Bueno Vamos acelerar mais um pouquinho Que a hora que a hora que a hora que der sono É só parar e dormir Tá, povo Tudo certo? Ah, lá atrás foi chuva, hein? Meu Deus Ainda bem que aqui aliviou para me descer para jantar E escovar meus dentes E aí, galera Então vamos Vamos acelerar Vamos pegar mais um pouquinho de estrada Porque amanhã nós queremos descarregar o holandês, né? O holandês não, o expresso da meia-noite, né? Ok Cintura de segurança Pronto Acinturado E vamos acelerar mais um pouco Como eu falei ali Município de Trindade Cidade de Trindade do Sul Região noroeste do Rio Grande A comida do cara ali é fantástica Fantástica Pensa numa boia boa E multiplica para uma meia dúzia Valeu a pena Vale a pena Vinha pensando só em comer ali E agora a chuva vindo Não tem o que fazer E agora Até o fim do contrato É abaixo d'água É abaixo d'água, galera As bênçãos de Deus A chuva, né? Esses tempos de seca que nós tivemos aí ano passado Até no início desse ano, né? Foi coisa muito feia Então a gente não pode nunca reclamar das coisas Não dá A gente não pode reclamar Tá, povo? Posso acelerar Fui! A placa de quebra-mola É a placa A placa de eu quebrar a mola Ah, não tem quebra-mola É falsa a placa É falsa É só pra enganar o cara Tá doido Tá bonita a rodagem, né? Tá bonito Mesmo assim com chuva agora Assim, ó Tempo pesado Tá bacana, né? Só andar na manha Tudo certo E aí, gurizada? Vamos ser botando Em busca de completar o nosso compromisso, hein? Encerrar o contrato Passando aqui agora Por São José do Herval 5 horas da manhã Dormi lá Mas nem gravei, né? Já tava meio cansado Chovendo com força Só Encurtinei E caí na cama São José do Herval Cadê meu amigo Chumbola? Cadê a família Chumbola? É por aí que eles moram É por aqui Ele sempre diz Babã Quando estiver passando por ali Me liga Que eu vou levar umas bergamotas Eu acho que é as bergamotas Tangerina Digamos assim, né? Já até Já encerrou Já E agora é o passo de madrugada Essas horas, né? Puxa vida Um abraço, meu amigo Muita neblina, galera Agora aqui até Tá um abrandom um pouco Entre Entre o tio Hugo e Soledade ali Ah, tava forte a neblina Vamos ver como é que vai estar Na serra de Pozo Novo ali Devo mostrar pra vocês Olha aí Dá pra vocês terem uma noção, né? Vamos virar os faróis Vamos lá de baixo Ó, farol alto embaixo Farol alto em cima Bah Aí nessa neblina Tem que ter cautela Cuidado Que nem diz meu pai Cuidado e caldo de galinha Nunca fez mal pra ninguém Então vai na manha Vai Vai com calma e paciência Tava lembrando um ditado Do meu velho Agora há pouco O pai dizia assim Digamos Vamos dizer que fosse agora O mundo gira E a Bianchini roda Acelera meu filho Vamos embora Vamos embora Enquanto o mundo gira A Bianchini Digamos assim Roda, né? Se a gente fosse onde Nós estivessem trabalhando Ele dizia isso Enquanto o mundo gira Fulano roda Acelerando É Engraçado, né? Pela câmera Não dá pra ver Tanta acerração A neblina Vou começar A dirigir Olhando Olhando pela tela Do celular Enxergo mais Que estivesse olhando Direto pro parabrisa Engraçado, né? Que coisa Coisa mesmo Olha, só pra vocês Terem uma noção Quando bate o farol Aí vocês enxergam bem Como é que estão as coisas aí Como é que estão as coisas Mas não dá nada Muito rodeio nessa estrada Baixa acerração Em neblina Meu Deus do céu Saia de Porto Alegre Na boca da noite Sete horas Sete e nove horas Quando vinha parar Aqui no Itália Em soledade Já estava até Meio atordoado Porque até aqui É que é o lugar De mais intensa neblina Meu Deus do céu Coisa muito feia Faz parte Faz parte do nosso serviço Da nossa vida Quem roda Passa por tudo isso As adversidades Do dia a dia, né? Chuva Neblina Lá no norte Lá no Mato Grosso Região centro-oeste Aquele clima seco Aquela poeira Pra todo lado, né? Aquele calor E aqui agora Nem tá tão frio Doze graus Doze graus Ah, galerinha Se ali na Serra de Pouso Novo Tiver mais intensa neblina Vocês querem mais intenso que isso? Aí eu vou Eu vou mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Como é que é A hora que um filho chora E a mãe não vê É, pá Coisa feia Coisa feia Já tem um ali O alerta ligado E já ligou os faróis Vai ser botar Tava dormindo Alerta aí, ó O alerta tá ligado Tava tudo apagado Os faróis Mas sabe Mas sabe Mas tá intenso Não sei se vocês conseguem ver aí Tá ficando mais fechada Essa neblina Tá, povo Aí na Serra Se tiver mais forte Eu volto aí Pra mostrar Se não lá no descarregamento Vamos ver Vamos ver agora O andar da situação, né Da movimentação aí Tem coisas que não adianta Tá repetindo, repetindo, repetindo Mostrando as mesmas coisas Sempre, né Não dá Não adianta Não resolve o nosso problema Sempre Com Deus no coração Muita fé Que tudo vai dar certo Tudo sempre dá certo Você tem que ter Pensamento positivo Coragem Determinação Que a gente alcança Sempre o que a gente quer O que a gente almeja O que a gente precisa E Deus sabe o que é melhor Pra mim Pra ti Pra tua família Pras nossas famílias Pras nossas vidas Um ano de canal Na estrada com o Bambam Só agradecimento Tá, galera Muito obrigado E Deus abençoe a todos E eu Juntamente com o Bianchini Transporte Tá lá ele O poderoso holandês voador Sigo buscando Legos e Legos Estrada No horizonte Sem fim Legos e Legos e Legos Legos e Legos e Legos